Esse também é junto, em colaboração com o professor Cavaleiro, né? Já auxiliei nesse trabalho, que era basicamente um trabalho de investigação da doutora Ana e doutora Raquel, no fornecimento dos diásos carboidratos. Sintetizamos, então, os diásos derivados de carboidratos e foi feito, então, aquelas mesmas reações de ciclopropanação, onde obtivemos aí clorinas desse tipo com diversos excessos enantioméricos, diversos excessos diástoles oméricos. Obtivemos clorinas e bactérioclorinas, não é isso? Bactérioclorinas cis e trans, não é? Bactérioclorinas e isobacteroclorinas, né? O fato de você reduzir simplesmente uma dupla, nós temos, da porferina, nós temos um grupo chamado clorina, né? E reduzimos as duas duplas ou, da orientação consecutiva ou alternada, nós temos aí as bactérioclorinas ou isobacteroclorinas. Bom, continuando, o outro grupo que nós temos grande interesse e eu acho que é o ponto mais forte que a gente tem hoje, né? Do ponto de vista sintético e em termos de atividade biológica, né? São as quinonas. Bom, todas as quinonas saíram sem oxigênio aqui, né? Todos esses duplas aqui, OH, oxigênio, oxigênio, todos eles saíram sem os oxigênios aqui, mas nós temos oxigênios aqui, um exemplo delas aqui. Bom, as quinonas são importantes derivados, né? Já que ela tem uma gama de diversidade de atividade biológica, desde antitumoral, monocida, parasiticida, leishmanicida, anti-inflamatória, fungicida, antimicrobiana e tripanocida, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos. É uma substância natural, você pode extrair perfeitamente da casca do IP, por exemplo, né? Você consegue extrair o lapachol, né? E fazer diversos outros derivados sintéticos, como a beta-lapachona, o nor-beta-lapachona, o nor-lapachol, que também tem alguma porcentagem nas plantas, né? E outras substâncias também importantes, a tavacona, a bupavacona, são quinonas de grande valor do ponto de vista biológico, né? Além da derivatização do grupo quinona, também pesquisamos muito transformações químicas no próprio núcleo da naftoquinona, né? Nesse trabalho aqui, a gente estudou reações em um único pote de cromenos, né? Síntese de cromenos, a partir de adição nucleofílica com ilídeos de fósforo, né? Em meio básico, ao núcleo 1,2-naftoquinônico, né? Então, passando por esse intermediário, conseguimos sintetizar alguns cromenos aqui, que ainda estão sendo estudadas as suas atividades do ponto de vista biológico. E aí, bom, diante do fato da grande diversidade de atividade biológica e farmacológica das naftoquinonas e das quinonas, né? Exploramos, sim, muitos, muitos derivados, sintetizamos muitos derivados hoje e fazemos screening para diversas enfermidades aí desse grupo, né? Então, nesse aqui, nós conseguimos, por exemplo, fazer algumas transformações a partir de reação de hétero-diesalde de intermediários de quinona metide, né? Por uma reação de novenáguio, por exemplo. Fizemos diversas alfa e beta-lapaixonas não naturais, sintéticas, né? Onde podemos variar aqui tanto o grupo, tanto o anel estireno quanto o anel do aldeído, seja ele ariu ou alquil, né? E a partir de então, fizemos aí vários screening para diversas enfermidades. Nesse trabalho aqui, destaca a atividade farmacológica antitubercular desses derivados beta e alfa-lapaixonas, né? Onde destaco aqui o derivado 15B, que é uma beta-lapaixonas, né? 15B, onde nós temos metila e hidrogênio para esses grupos aqui, hidrogênio, metila e hidrogênio, com o MIC de 1.25, né? Para atividade contra o micro-organismo da linhagem H37RV, né? Da tuberculose. Do bacilo da tuberculose. Esse aqui é um trabalho em colaboração com a professora Maria Vargas, né? Lá do Instituto de Química da UF também. O grupo do professor Valkymar, que é o nosso modelador, né? O nosso químico teórico. O grupo do professor Mangres também. Onde fizemos diversos complexos metálicos de cobre 2, né? Dessas asoquinonas, né? Reação muito simples. Lauzona, comercial, fazendo adições nucleofílicas. Eletrofílicas, desculpa. Lauzona, gerando esses aso-derivados. E a complexação com o cobre 2 nos deu aí um grupo de substâncias muito interessantes em que nós podemos observar, por exemplo, células leucêmicas com o MIC de 4.56 microgramas por ml. Micromolar, desculpa. Onde R é igual a nitro, né? Foi um trabalho que a gente conseguiu aí juntar algumas forças, né? Esses testes cancerígenos foram feitos pelo grupo da professora Cláudia Pessoa e Letícia Notufo, né? Lá do Ceará. Bom, ainda do ponto de vista dessas reações de ciclização e construção de Lapaixonas, Nor-Lapaixonas, quando eu falo em Nor-Lapaixonas é porque tem um carbono a menos, né? Lapaixonas são anéis de seis pirânicos. E anéis furânicos nós temos aí uma classe conhecida como Nor-Lapaixonas. Então, a construção, essa é uma metodologia já conhecida, né? Apesar de que nós fomos os primeiros a fazer com os tirenos, né? O que já existe é o grupo do professor Nair, né? Que faz com nitrilas, isonitrilas, vinílicas e etc. Mas com os tirenos fomos os primeiros, né? Mas a metodologia já tinha sido inventada e introduzida por eles. Usando aí um gerador de radical livre, né? Que é o CAM, nitrato de sério e amônio. THF, temperatura ambiente. Fazemos, então, esses intermediários radicalares da Lauzona que podem fazer adições seguidas de ciclização para Nor-Beta e Nor-Alpha-Lapaixonas, né? Então, conseguimos alguns resultados interessantes contra fungos, né? Da cândida, essas várias linhagens de cândida aqui onde conseguimos um mic de até 0,54, né? Aqui, por derivado 1H, que por incrível que pareça, é um dos mais simples, né? Onde R é igual a metil, nos dois casos, usando essa metodologia. Esse é um trabalho também um tanto quanto recente, onde ainda aproveitando a metodologia que fizemos com reações de novenago seguido de hétero de exalda, gerando beta-Alphaixonas, conseguimos fazer um screening aí, em colaboração com a professora Solange Castro, lá da Fiocruz, do Instituto Oswaldo Cruz, lá do Rio, né? Onde encontramos algumas atividades interessantes contra o agente Tripanossoma Cruze, né? E o grande apelo desse artigo é que, mais uma vez, fica evidente a questão da doença negligenciada, né? O único fármaco hoje para essa enfermidade é o benzinidazol, né? Desde 1970. Ou seja, é óbvio que existem problemas no uso desse medicamento, né? Não é mais tão eficaz assim, então a busca de novos aí está aberta nesse sentido, tá? Ainda do ponto de vista de transformações, né? Fizemos também algumas funcionalizações não-4-naftoquinona, né? Adições oxidativas de anilinas a essa posição de arioaminas, né? O interessante desse artigo é que, por mais simples que possa parecer, quando a gente estava em elaboração do artigo, ele tinha acabado de ser publicado no JOC, a mesma reação. A mesma reação com o grupo do professor Simon, Simon Garden, da UFRJ. E é óbvio que jamais submeteríamos um artigo desse para o JOC, mas entendemos da seguinte forma. Bom, subestimamos às vezes as coisas, né? E é claro que a discussão em cima do trabalho do autor no Journal of Organic Chemistry foi muito interessante, né? Mas, mesmo assim, julgamos a nossa metodologia um tanto quanto melhor, claro que do ponto de vista ambiental, por exemplo, porque ele usa lá esses mesmos reagentes arioaminas em água, etc., mas ele usa um catalisador, né? Que é acetato de cobre, né? Mas nós conseguimos fazer a mesma reação sem catalisador e é claro que isso aí não ia emplacar num novo JOC, né? Então, para não perder o trabalho, a gente conseguiu fazer essa publicação na Química Nova, que eu acho que... E tem sido bastante citado esse trabalho aí, já que são transformações simples, onde você pode funcionalizar fazendo um análogo da lauzona, que é um importante intermediário de síntese. A lauzona é esse derivado aqui, né? Só que no caso aqui, a minado. Você pode fazer diversas transformações usando essa metodologia aí, simples e fácil, onde o produto precipita, é só fazer a filtração. Esse é um trabalho recente, né? E aí sim, explorando a atividade farmacológica das quinonas, que tem por excelência, né? Que são antitumorais, tá? Onde desenvolvemos aí uma nova metodologia de funcionalização de Norbeta-Lapaixonas, onde conseguimos introduzir pirazóis, diversos substituintes, e também derivados de carboidratos, né? Ou seja, conseguimos fazer glico-naftoquinonas, né? Glico-norbeta-naftoquinonas, né? E fizemos um screening citotóxico dessas norbeta-naftoquinonas, juntamente com o grupo da professora Cláudia Pessoa e Letícia Lotufo, né? E observamos que, em alguns casos, principalmente quando nós temos carboidratos conjugados, essas substâncias, as Norbeta-Lapaixonas, conseguimos IC50 menor até do que a doxorubicina. A doxorubicina é o medicamento hoje usado de referência na quimioterapia para câncer terminal, né? Ela tem um grande problema, que é a cardiotoxicidade que ela tem, né? Ela ataca muito o coração dos pacientes que fazem a quimioterapia com esse tipo de medicamento aqui. É claro que existem hoje metodologias para se minimizar muito ou eliminar esse tipo de toxicidade da doxorubicina, mas, ainda assim, a busca por substâncias alternativas a ela é interessante, então, nós conseguimos aí construir esse resultado que eu acho que é muito interessante e a gente está investindo em novos derivados aí nesse sentido. É uma metodologia um tanto quanto simples, né? Bromação da dupla ligação seguida de ciclização, né? E, posterior, substituição do grupo bromado por uma hidroxila, né? Já que a gente usa bisulfito de sódio e meia-cuoso. Esse grupo hidroxilado, então, pode ser protonado com ácido metanosulfônico e aí o nucleófilo vem e faz as devidas substituições, né? Então, os nucleófilos aqui apresentados, os pirazóis, amino-pirazóis e os carboidratos. Esse trabalho aí, eu dou todo o crédito, é óbvio, à professora Viviane Rivarola, né? Uma professora da Argentina, na Universidade Del 4 da Argentina, né? E é um trabalho, basicamente, todo biológico, né? Onde nós tivemos apenas o trabalho de enviar a Beta La Paixona e ela fez um estudo sinergístico, né? De o efeito antitumoral da Beta La Paixona por PDT, né? Câncer de boca, né? Ou seja, ela usou um agente fotossensitizador, né? Escolhido por ela lá, o metilaminolevolinato, né? E, sinergicamente, ela conseguiu alguns resultados interessantes agregando a uma mistura com o Beta La Paixona, né? Acho que o Kleber e o João, de repente, se interessam. É um grupo muito, muito forte na Argentina que faz esse tipo de trabalho lá, né? Com o PDT, né? O PDT, por excelência, pertence às porfirinas, né? E aqui nós temos dois exemplos que não parecem com nada. Mas, sabendo-se que quinonas são potenciais geradores de oxigênio de cinglete e sensíveis à luz, é possível sim. E nós temos esse tipo de trabalho lá no projeto do Ciência em Fronteira, do João, lá com a gente, né? Que é tentar conjugar fitaloceaninas e quinonas, né? E entender, de repente, se isso dê alguma sinergia ou potencializa o poder, né? PDT.